Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Dani e estou muito feliz em estar aqui hoje para cantar e se divertir com vocês. Eu realmente espero que estejam todos bem. E eu sei que você tem ainda estudado sobre o sítio e você viu que o Chico Bento foi o quê? Foi pescar. Será que ele pegou muitos peixes? Como foi essa pescaria? Você já pescou? Um dia eu fui pescar com meu pai e foi muito divertido. Nós ficamos na beira do rio, igual esse rio aqui que está atrás de mim. Nós ficamos na beira do rio, sentamos, conversamos bastante e pescamos alguns peixinhos. É muito divertido e tem muitas coisas que nós podemos fazer no sítio, né? Uma delas é pescar. E eu trouxe para vocês hoje uma música bem legal sobre essa temática que vocês têm estudado, que é a pescaria, que é a vida no sítio. E eu já trouxe aqui para vocês os meus peixes, porque eu já pesquei eles. Olha aqui os meus peixinhos, tá? E eu já pesquei eles, então eu só vou mostrar eles para vocês, para a gente poder cantar essa música que diz assim. Hoje nós vamos pescar, sim pescar, sim pescar, com a vara e com o anzol, peixes vou pegar. Já peguei? De novo, vamos lá? Hoje nós vamos pescar, sim pescar, sim pescar, com a vara e com o anzol, peixes vou pegar. Quantos peixes eu peguei? Dois, muito bem. E se eu deixasse esses peixinhos lá no rio, eu perderia quantos peixinhos? Eu perderia dois peixinhos. Mas sabe quantos peixinhos eu queria pescar? Cinco. Então, veja comigo, eu tenho só dois peixinhos, eu quero mais. Ainda falta um, dois, falta o peixe três, o peixe quatro e o peixe cinco, para que eu possa pescar cinco peixinhos. Ainda faltam três peixinhos para que eu possa pescar. pescar. Mas pescar também, sabe o que acontece? Quando você não está legal, quando você está triste, quando você está muito cansado, pescar ajuda. Sabia? Olha só. Se você não está legal, vem pescar, vem pescar. Neste dia especial pescando vou cantar. Se você não está legal, sim legal, sim legal. Se você não está legal, vem pescar. É? E esses dois peixes aqui já são meus. Vamos cantar de novo então comigo? Vamos lá? Hoje nós vamos pescar, sim pescar, sim pescar. Com a vara e com o anzol, vamos pescar. Se você não está legal, vem pescar, vem pescar. Neste dia especial pescando vou cantar. Muito bom! E agora nós vamos cantar essa mesma música utilizando o tambor, ok? E olha só como que eu fiz esse meu tambor. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu utilizei uma caixa de metal, ok? Vocês podem utilizar um pedaço de graveto, um pedaço de madeira que você tem, até mesmo uma colher. Pode utilizar, de repente, uma panela, caso você não tenha um tamborzinho assim, porque esse aqui foi eu mesmo que fiz. Eu peguei uma caixinha de metal, eu peguei uma caixinha de metal, que eu colocava bolachinhas, biscoitos, eu só fechei ela e daí eu utilizo como tamborzinho. E nós vamos agora marcar o ritmo, tá? Neste tambor, cantando a musiquinha. Hoje nós vamos pescar, sim pescar, sim pescar. Com a vara e com o anzol, vamos pescar. A segunda parte. Se você não está legal, vem pescar, vem pescar. Neste dia especial pescar e cantar. Agora nós vamos fazer bem fraquinho, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos pescar, sim pescar, sim pescar. Com a vara e com o anzol, vamos pescar. Agora bem fortão, vamos lá. Se você não está legal, sim legal, sim legal. Neste dia especial pescando vou cantar. E agora para terminar, deixa o tambor aqui e nós vamos fazer um gesto com as mãos. Vamos lá? Hoje nós vamos pescar, sim pescar, sim pescar. Com a vara e com o anzol, vamos pescar. Se você não está legal, não legal, nada legal. Se você não está legal, vem pescar. Ok? Muito bom, gostei. Foi muito divertido hoje cantar com vocês e brincar com essas brincadeiras e com sons e com essa música da pescaria. Eu gostei muito, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau! Esta atividade é uma ampliação da página 30, onde tem uma brincadeira sobre os objetos prediletos do Chico Bento para a pescaria.